O capítulo 14 de Apocalipse é espetacular. Fala do Cordeiro e os salvos no Monte Sião. Também fala das três mensagens angélicas. Além disso, menciona a colheita do mundo com a foice e termina descrevendo o lagar da cólera de Deus. A parte central do capítulo está nos versículos 6 a 13. Este texto mostra a mensagem de três anjos. O primeiro voa proclamando o Evangelho Eterno. Sua mensagem anuncia a hora do juízo e convida todos à adoração do Criador. Esta mensagem apresenta o juízo de Deus e o poder Criador de Deus. É também um lembrete de que precisamos ser obedientes e leais a Ele. O segundo anjo diz, caiu, caiu Babilônia. Babilônia representa todas as corporações e movimentos religiosos que se desviaram da verdade bíblica e que desafiaram a autoridade de Deus, havendo desviado as pessoas da verdade pura. Infelizmente, o cristianismo tem abandonado a simplicidade e a pureza do Evangelho, como aparece na palavra de Deus. O terceiro anjo adverte contra a adoração da besta e da sua imagem, poderes políticos e religiosos, e quanto ao seu sinal. As três mensagens angélicas que aparecem aqui em Apocalipse, capítulo 14, não são mensagens populares, não são mensagens agradáveis aos ouvidos das pessoas, mas as mensagens de juízo, lealdade e adoração devem ser dadas pelo povo de Deus. As três mensagens angélicas são um poderoso lembrete de que os mandamentos de Deus estão em vigência e devem ser obedecidos. São também um poderoso lembrete de que Deus é o nosso Criador e que, por isso, Deus merece e espera a adoração exclusiva a Ele. Pense nisso com carinho e que Deus abençoe você e a sua família.